Ela vira seu mundo Eu queria um descanso profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ela e viva, ela e viva Muita livra já fez outra coisa Eu sou uma vez Flamengo Flamengo até morrer Ah, meu vento Eu gosto de morrer É a vida de Deus Eu gosto de morrer Brasileiro